E fala pessoal do YouTube, Facebook e Wagner aqui de novo na área Sejam bem vindos a mais um vídeo sensacional aqui do canal pessoal E hoje pessoal vamos fazer a segunda parte desse jogo sensacional de ação e espionagem Sim, eu estou falando do 007 Nightfire Então eu já peço que você já deixe o seu like aí se gostar do canal Curta, comente, participe e divulgue para os seus amigos, colegas, parentes E se embora para mais essa gameplay que promete mais aventuras deste grande ator O Pierce Brosnan, o eterno James Bond Então partiu para o vídeo Acroximar um pouco mais aqui para melhorar a tela Acredito que é a ideia Vamos lá pessoal, para mais uma gameplay aí sensacional do jogo Vou deixar a conjuntura rolar Porque é um clássico né Bom, vamos logo para a gameplay A gente parou na parte do Japão Bom, a gente tem que defender o Matthew Para mostrar as viacosas Aqui a gente tem que usar o óculos de visão raio-x para ver os inimigos do outro lado da parede Atanya Já tem algo ali Aeee Boa Tá na rua Tem mais caras ali. Comendo sorrateiramente aqui. Comendo sorrências que no Brasil. Comendo sorrência. E comendo sorrência. Comendo sorrência. E comendo sorrência. E comendo sorrência. E comendo sorrência. É muito bom o somifernador. Comendo sorrência. Tem mais gente aqui. Vamos lá. Vamos lá em cima. Você ganha eles primeiro e joga uma granada explosiva. Não acredito que não acertou tanto assim. Vamos para o bunker secreto. O que você está procurando está no meu quarto. O que você está procurando? Bom, a gente tem que destruir o computador do Matthew. A gente tem que pegar o código, a chave, no banheiro dele. Com aquela chave que ele deu lá para acionar a bolinha lá no Délvan. E salvar as garotas reféns. Aqui é um lugar secreto onde tem mais armas. Eu não sei se é bom levar esse esculpeto, mas não é bom. Vou acionar aqui e subir aqui em cima. Dá para eu usar um guarda silencioso nele também. Não tem que fazer tanto barulho. Bons sonhos. Bom, aqui dá para pegar os caras também. E você não vai ser percebido. Você não vai ser percebido. Bom, esse portão dá acesso ao jardim principal. Bom, esse portão dá acesso ao jardim principal. Bom, esse portão dá acesso ao jardim principal. Amém. 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 Apenas um reféns Só é um reféns Tio bonitinho O Sniper Não é de si Apenas um reféns Leveu Olha onde ele está, no meio da maca também Beleza, vamos atravessar ali Tem que tirar essas lanternas É, não alcance, mas já foi Tio de doze é muito disperso Eu vou tirar ela do meu inventário Agora a gente vai ter que subir por esses filhos Só cuidado para não tomar choque nessas partes Passamos Tem mais um fil ali desencapado Aí Aí Passamos Os segurados Consegui atravessar os tiros bem bonitos com perfeição Aí Vamos ver Aqui se tem mais alguém ali Mais um Esse voo é bonito hein A parede Opa Vou usar cadência para que alguém me viu Acho que vou usar uma flashbang aqui Olha o cara ali na frente Vamos ver Atrás da pia Caramba 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 Vamos ver Vamos ver É por aqui mesmo Vamos ver Vamos ver É por aqui mesmo Vamos ver Vamos ver vai fazer eles bem facinho aqui eu já peguei os caras, então vamos pegar essa parte de 70 aqui voltamos e vamos pegar aquela porta bom, eu vou aqui reto essa daqui aqui eu acho que é a biblioteca, aqui é cheio de barco não é aqui se eu não me engano tem mais um cara direito eu joguei um pouco então eu peguei nele e já sei mais ou menos novos que os caras estão aqui dois tiros e boa noite bom, vamos aqui vou ver se tem uma rua ou alguma coisa aqui porque aqui não é não é melhor ir aqui não por enquanto não caramba acho que a parte é mais cara não é melhor ali ó você não me percebeu TED SHOT é não é melhor que eu não me engano sabia que tinha um além de cima O que é isso? Vou pegar esse colete Aqui tem mais um baú para descantar E arma Bom, eu acho que vou trocar essa espingarda aqui pela submetralhadora silenciosa aqui Vamos lá Bom, eu vou aqui Aventar um alcinho Porque tem sempre uns caras aqui Eu acho que é aqui Ali, olha Caramba Cara, estou nervoso O outro querendo me acertar tinha longe de ficar em espingarda Beleza É, eu sei que eu só posso carregar quatro armas Porque tem sempre alguma coisa, mas eu acho que esvaziaram tudo Ali eu vou encontrar uma pared Ali eu vou encontrar uma pared Bons sonhos Eu acho que aqui tem dois carinhas e um refém para a gente salvar Vamos ter que agir rápido Então vamos Ae, salvamos Oi? Beleza Vamos Vamos aqui Vamos aqui Nada Vamos ver o outro dry ali Aqui tem sempre algum carinho Ali 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 Beleza Beleza Vamos ver se tem alguém aqui Ali no computador Já era Já era Bom, a gente tem que destruir esse computador É É É Que a gente vai ter que pegar os carinha mesmo Da biblioteca Temos que ser rápido Ai Ai, droga Caramba, eu estou ajudando o pé com esse bang em mim É muito caro, meu Aqui Salvei aquela moça por um milagre, meu O cara ia quase executar ela Beleza Aqui Aqui Se você Vê pela visão do Tai X É uma parte secreta ali, ó Só aperta ai Local secreto Beleza Acho que essa área aqui já está limpa Acho que essa área aqui já está limpa Vamos ir para o lugar lá pegar o código Certo Como tem? O que é bem? Certo 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 Caramba, quantos carros aqui? Se você pisa em cima dessas mesas de vidro, estoura tudo elas. Aqui eu acho que não tem nada. Aqui eu acho que não tem nada. Tem que salvar mais dois reféns Bom, vamos entrar aqui Vamos entrar Vamos entrar Aqui tem uma passagem por baixo que é mais fácil de pegar Bom, mas eu vou por outro lugar mesmo O que é esse aqui? Ali, tem dois caras Aqui do outro lado da parede já tem mais um refém pra salvar Vamos lá Conseguiu Aí Agradeceu por a gente ter salvado ela Aqui tem um lugar secreto, mais um baú Aqui você pode entrar também por outro lugar lá debaixo da água lá naquele jardim principal Dá acesso aqui por trás, daí você pode pegar os caras aqui também É outro jeito né, de pegar Acho que eu vou ter que voltar E aí E aí Acho que a fotografia é mais fácil, deixa eu ver Vixe, fiz a volta Tô meio perdido Acho que eu vou ter que levantar você pelo fio mesmo De novo Tô meio perdido 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 Salvei a minha Beleza, fiz o refiro em salve Agora a gente tem que voltar pro bunker Mas antes eu roubei uns negócios aqui Aqui não tem nada A arma aqui Detalhadora, mas eu já estou cheio Para essa arma aqui Beleza, vamos retornar ao bunker E entregar o código de acesso Beleza Vamos encontrar o Matthew Michael Vamos lá O que é que o cara falou? É você esperar, né? Olha só, o homem vai enfrentar o ninja agora Esse aí corre, hein? Ah, já é de primeira, pessoal Não dá tempo nem que ele respira Eu pensei que a evidência estava aqui Você tem uma polícia extra de inscrição para me manter vivo Não é uma boa ideia aqui Eu fui submetida Alex... Eu prometi que Drake vai pagar Ei, Kiko, você não está aqui Vem comigo Cara... Eu não estou aqui... Eu vou pegar a polícia Se não está aqui... E aí Vamos ver... Eu vou pegar a polícia... E aí Agora a gente tem mais acessórios A gente vai invadir uma torre em Tóquia agora No modo stealth só Beleza, a gente não pode ser detectado E aí a gente tem que soltar com os caras com arma mental E aí A gente vai virar E aí E aí E aí O que você quer dizer? O que você quer dizer? Eu acho que ele vai para o outro dia. 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 Ah, meu Deus. O que você quer dizer? Essas fases de stealth algumas vezes espera a gente de surpresa. Tomou choque agora então. Não quero nem saber. Agora vou... A rua do meu... O choque é mais eficiente Aí já está do outro lado Vai demorar até chegar Você não vai acionar esse alarme não Beleza Aqui tem dois guardas Não se preocupe, ele é o sangue como usual O que? 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 Aqui tem mais cara A linha Ali no outro lado esquerdo E a gente usa o celular Para subir aqui em cima Vamos lá Fazer esse cara dormir Aqui a gente tem que pegar um cartão de acesso para acessar uma janela Vamos lá Vamos lá Beleza Vamos lá Aí Vamos lá A gente vai ter que ver até uma janela Acho que o melhor É passar aqui pelo outro lado Sem muito barulho Sem muito barulho Ae Agora tem A gente tem que decryptar O elevador O celular Quer dizer O palme Tem que ter um computador Beleza Esses caras Esses caras já vão Acordar Não Não Ah Me pegou Desde o finalzinho Ah Vou ter que fazer rapidinho agora Se não Se não Vou demorar muito Nessa parte Oxi O outro não caiu Eu pensei Eu pensei que já tinha caído Meu Deus Eu coloquei demais agora Essa parte qualquerinha É fatal Essa parte qualquerinha é fatal Caramba Dorme Beleza Vamos evitar não ser percebido aqui Beleza Deveja Apenas Secarem Comer Deveja Deveja All mine 007 We've checked the tower blueprints There are invisible laser tripwires In the offices upstairs Your vision enhancement glasses Should allow you to detect them when you get them Oh, I'm in it Ae, we've managed until the end Now it's another part of the security That's it You can't pass There are lasers You can't touch this alarm You can't touch this alarm Hurry up You can't touch this one Do you want to talk more? Yeah I can't touch this one Oh, I can't touch this one Look Look Come on I can't touch the door That's it The door is locked A big gap A big gap Passar por essa parte Dorme aí Tem mais umas câmeras Danada Pronto Girou É hora de correr Embrançado Aqui tem outra Coloquei nessa porta Aqui é bem escuro Aqui a gente tem que colocar um virus No computador do lado de um descendedor Aqui Com esse cartão aqui Beleza Opa 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui a gente invade outro computador e insere outro vídeo. Tchau, não tem mais laser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se não você é pego facinho facinho. Aqui tem mais armas. Aqui não tem mais nada. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Ah, pioneiro. Quando a gente tem uma visão noturna aqui, a gente usa ela Pra pegar os caras Não acredito que eu errei a filetar do meu Beleza Essa parte já foi Vou pegar esse cara no stealth Agora a gente tem um kit escalador Agora a gente tem um kit escalador Sem ser percebido Aqui tem um carro logo em cima Se você subir já vai ser detectado Então já vai um pouco pra esquerda Aqui Que a gente não vai te pegar tão fácil Ali ó Aqui eu dou uma olhadinha O cara ainda tá vendo a minha direção Vou ter que dar uma esperada Caramba Agora eu acho que vai dar Espero que esse cara não me engrote Beleza Opa O cara pela esquerda O cara pela direita E tem mais um contando ali Tem dois aí É dois Vou ter que subir agora Ah não Me viu Me viu Eu quero te dar Mas é mais difícil Mas é mais difícil Mas é mais difícil Ah 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 Onde é que eu sugiro que você pode usar o Q-grap para escalar o lado daquele milby? Agora, eu não estou testando eles no wait, Sampis. Mas eu acho que você será apenas um... O que é Q-grap? Se inscreva. 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 E aí 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 007 Nightfire, meu nome é James Bond